Para nós que viemos de comunidade, sabemos o quão é difícil chegar nesse momento aqui. E eu acho que tem um gostinho a mais, tem mais valor por isso. Estou aqui não só por mim, mas por todos que não conseguiram, todos os meus amigos. E só queria agradecer a Deus por esse momento. Não tenho palavras para descrever esse momento. É uma sensação inexplicável. A alegria de todos, a torcida, a família em casa. Só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele está me proporcionando no momento. E graças a Deus o trabalho vence.